E aí pessoal, o Vitor Pro aqui chegou e bem! Eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de Lucky Block Challenge e a batalha Lucky Block aqui do canal, que vocês curtem muito! E hoje na batalha Lucky Block, nós estamos batalhando com a besta do Nerd. Piotinha? Que foi, mano? É o monstro tenebroso. Ah, me diga o monstro que não era tenebroso. Eita, caraca, tem um RIP aqui, o que é isso? Você enfadou aqui? Galera, a gente tá com o Lucky Block de cristal pra batalhar com essa besta. Pra vocês curtirem, deixa um like aí embaixo pra vocês é importante pro canal. Pra gente continuar trazendo batalha Lucky Block aqui, porque eu sei que vocês curtem, eu curto, todos nós curtimos. E deixa um like, né, Jotinha? Isso aí, galera. Então, olha só, o JV tava ali enfrentando um ceifador sinistro. E aí, Jotinha tá de boa aí, tá tranquilo? O que, mano? Por que ele tá vindo pra cá? Oxi, boy! O que é isso? Nossa, o que é isso, galera? Tome! Eu vou pegar até o meu Lucky Block do baú antes que o JV bagunce, né? Ó o coelhinho! Ó o coelhinho, coelhinho! Ó, Jotinha. Ó o coelhinho morrendo pro ceifador. Até não, ele tá correndo com ele, ele tá correndo atrás de mim. Acho que o coelho gostou de mim, Jotinha! Ai, gostou, não tá me batendo esse merda! Ei, você matou o coelho. Jotinha, olha pra trás. Ô, você tá no game mode? Eu tô, só pra não morrer mesmo. Seu merda! Você pegou seu Lucky Block? Lógico que eu peguei. Então é o seguinte, Jotinha. Toma essa poção aqui antes de começar. Não, não. Não, sério, 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 na moral. Não, não vou tomar, não vou tomar. Olha o não da porra, pega, pega aí, pega. Você pegou de volta? Ah, pega, mano. É que tem um creeper atrás de mim. Tem um creeper TNT atrás de mim. Pega aí a TNT, pega aí a poção, Jotinha. Tá aqui, ó. Vai. Não tem como pegar, não. Tá ali, ó. Tem muito creeper aí. Galera, tem uns creeper de TNT atrás da gente. Eu não consigo dar poção pro Jotinha. Ô, Jotinha! Eu quero tomar, não. Toma aí a poção. Não tem como tirar a tomar, não. É impossível tomar. Eu não quero tomar, não. Vai logo. Ô, galera, dá pra vocês pararem assim? Um minuto, por favor. Dá licença. Dá pisco? Pronto. Vem. Por que você pegou a armadura já? É, vem aí no lookbook. Ah, tá. Pega aí. Toma. Nem brinca ainda tomar essa poção. Toma aí. Ô, meu. Que que é isso? Galera, exército ceifador ali, ó. Jotinha. Eu tomei a poção. Não mudou em nada. Não fez nada a poção? Nada. Tomou não, tá na sua mão. Eu vi. Eu tomei, mas ela... Aí, dropei, ela sumiu. Que? A poção é bugada. Ela tomou, ela ficou na minha mão. Meu, olha esses ceifadores aqui. Eu não comecei nem a abrir o lookblock. Ceifador não para de vir, velho. Não para. Deixa eu abrir aqui o meu lookblock. Veio poções. Jotinha, posso testar uma poção? Pode vir. Ótimo. Vamos abrir aqui o outro lookblock, galera. Toma essa poção aqui, mô. Não, toma essa aqui. Toma essa aí. Qual poção? Toma essa aqui, mô. Sente não, sente não. Esse aqui, ó. Esse aqui? Que poção é essa? Vamos ver. Se vale a pena ser tomada. Poção randômica. Tá. Eu tomo. Não vai acontecer nada, galera. Vê o quê? Velocidade e força. Obrigado, Jotinha. Você é um grande amigo. Nada, mô. Toma essa poção. Ó, galera. Só vem poção nesse lookblock, é? Só vem... Caraca, velocidade mais no fadig. Galera, não só... Lookblock das poções. Lookblock das poções mesmo, hein? O que que é isso? Vem cá. O que que veio pra você? O que foi? O que é que? Hã? Ai, ai. Eu já tô morrendo. Eu já tô morrendo. Eu tô com constante damage. Não tá funcionando? Tá fazendo? Ow! Aí, funcionou. Tacou longe. Minha vida tá em 100%... É, eu estique knockback. Tô tomando dano. Aí, o que que é isso? Vou tocar no ceifador. Taquei. Já tinha até o ceifador atrás de você, tá? Tô levando um dano aqui. Ah, não, mano. Esse ceifador é muito forte. Consegui madeira. Eu percebi. A batalha tá sendo contra o ceifador, galera. A batalha contra ele pra conseguir abrir lookblock. Porque não é possível. Olha isso. Pessoal, o ceifador não vai parar de... Consegui uma armadura, finalmente. Uma armadura com protect e um 5. Agora eu tô forte. Mais outra armadura. Com fire protection. Eu não preciso. Eu preciso de uma armadura com protect. Esse ceifador desgracento aqui atrás de mim. Sai daqui, boy. Ei, consegui dois sticks. Um stick com fire respect e um com knockback. É agora. Aperta eu! Agora aperta eu, boy. E agora peita. Peita aqui. Eu tô com mais no fatigo. Jotinha, obrigada. Nem nada, mano. Lá vou eu. Tamo junto. Fala! Eu abro no lookblock e não vem nada de vez em quando. E vê um... Um cogumelo? Como é que é isso? Um cogumelo? Peiteu. Galera, eu tenho alergia a cogumelo. Sério? Ah, é verdade. Você tem alergia com... Eu tenho alergia a cogumelozinho, galera. Faz os meus olhos... Eu descobri da pior forma, galera. Eu descobri das piores formas. Faz os meus olhos incharem e inflamarem. Despertando um novo do Jotinha. É isso aí. Boa, galera. Agora eu tô boa no arco e flecha. É isso aí. Ô, Mônica, ele é um cogumelo? Aonde? Aonde? Um cogumelo gigante! Meu Deus, galera. Tem um cogumelo aqui. Olha esse cogumelo. Mata ele! Mata ele. Meu, galera. Que cogumelo gigante. Jotinha. Bata ele com um stick. Você acha que vai me dar... Que dano com um stick? Na verdade, eu tô batendo ele com outro stick. Tô batendo... O que que foi? O que foi? O que aconteceu? O que que aconteceu? O que que veio? Tô bom amado pra você diamante, mano. Sério? Sério. Olha quanta diamante veio aqui. Toma aqui. Toma aqui. A piada mais velha do Look Bob Challenge. A piada... A piada mais velha do Look Bob Challenge. Eu não aguento mais, galera. Eu tô com 78 milhões de vida. 78 o quê? Milhões. De quê? Tá aparecendo ali do lado, de vida. Tá massa. E pra você? Tá aparecendo quanto aí? Eita. De quê? De vida? É. Aí do canto esquerdo. Direito. Do canto esquerdo. Direito. Superior? É. 100 de vida. 100%. Ah, tô com 100 de novo. Tô com 70 milhões. Fracasso. Oh! Tem um Bob Esponja com o Sharp na E5. Já é um avanço, hein? Deixa eu ver. Não. Não matou o Jotinho, então deve ser meio fraco, né? É. Tô meio triste, galera. Pô, ela pegou a coisa. E a gente tem que matar com a besta do Nether, Jotinho. A gente tá com um problema. Ih! A besta do Nether. Tá cada mob, galera. A besta do... Porque ele tá se inovando, galera. Cada mob feio. Ih, eu tô quebrando as coisas muito rápido. Eu sou o Flash. Eu sou o Flash. Aí eu venho, aí entrou no Game Mode, aí eu fico triste. Tô não, eu tô quebrando rápido mesmo. Olha isso, como é a velocidade que eu quero do Lucky Block. Vou descobrir meu Lucky Block. Travou. Como que é isso? Quer um pitotão diamante, irmão? Por quê? Quer dizer, um armador diamante. Por que você tá me oferecendo assim? Você quer um armador diamante? Quero. Não é do cavalo, não, né? Se não for do cavalo. Não, né? Não? Cadê? Aqui atrás. Cadê? Cadê, Jotinho? Cadê? Aqui atrás. Ah, oi. Cadê? Tu que tá invisível e eu que... Tu que não me acha. É que não tá fácil, sabe? Como é? Ah, é piada do... Piada do cavalo. Olha a lava. Olha a lava. Armadura aqui. Perdeu. Que armadura? Eu botei a armadura aqui. Botei a lava, você não pegou a tempo. Eu tava trocando de armadura aqui. Já tinha. O que foi? Eu tropei a armadura de diamante ali. Pensando, nossa, dá muito tempo dela pegar, né? Aí você não pegou, ficou dormindo. Ponto, perdeu. Não foi eu. Ai, galera. Agora sim. Agora a sorte tá sorrindo ao meu favor. Consegui uma coisa da hora. É isso aí. Eu só preciso de... Tem um bicho atrás de você, já tem. Não, uma... Uma lucky block... Ah, uma espada de lucky block de cristal. É muito da hora. Ah, outra armadura. Nossa, o Minecraft é o pior efeito do Minecraft. Eu juro assim. Eu também acho. Eu também acho. Não vou mentir. Esse negócio de ficar lento. Esse negócio de ficar lento não é pra mim. O negócio é ser o flash. Galera. Isso é o quê? Olha, ser o flash. Eu tô rapidão. Até a gente de flash. Eu falei, não é, não. É só assim. Eu tô rapidão aqui. Oh, sharpness enchantment. Deixa eu ver quanto que tá. Calma aí, deixa eu testar. É forte, né? Você tava tomando uma poção aí. Que poção que você tava tomando? A gente tá vendo? A gente tá vendo? Oi, meu. Que poção que você tava tomando? Oh, fechou aqui, meu. Não sei o que aconteceu. Você saiu do jogo? Eu não, hein? Tava tomando que poção, Jatinha. Que que é isso? Nossa, tem um bicho que matei. Opa, eu tô com o minério. Legal, eu posso melhorar minha espada com esse minério. Olha só. Galera, por isso que é bom ter espada de longe. Ela fica muito forte. Eu tô com a poção misteriosa aqui. Todas são ruins. Por quê? Eu não sei. Suas são meio ruins mesmo, né? Olha isso. Olha isso. Vai, mine, fadiga e força e vida instantânea. A minha espada é muito forte. Eu mato tudo com hit. A minha espada, ela é extremamente forte. Ó, mata a ovelha. Matei. Matar o Jatinha. Vem, Jatinha. Vem, Jatinha. Vem. Vem, Jatinha. Vem. Vem, Jatinha. Vem. Você não tá com sorte hoje, não. Vem cá, Jatinha. Por favor. Olha, Jatinha. Eu não tô conseguindo matar você. Por quê? Ué, sai vivo. Eu não tô conseguindo matar você. Por quê? Você não era quem tinha um look block aí? Espada encantada fortuna. Nossa, fiquei meio triste, Jatinha. Vamos batalhar já, então? Porque eu não quero mais ser humilhadão. Vamos na arena rosa, que a gente nunca vai na arena rosa. Você tem flecha, irmão? Tenho. Tenho um flecha e um arco. Dá um rifle. Você quer? Só mais de uma flecha, porque eu tô com o Infinity. Tá. Vamos, pai. Obrigado. Dei literalmente uma. Mas vambora. JV? Tá funcionando. Eu tava testando o arco. Eu dou a flecha pra ele e ele atira em mim. Tava testando. Mixo falso. Falso, galera. Tava testando. É o seguinte, Jatinha. Vamos batalhar com a besta do Nether. A besta do Nether é essa aqui. Pó! Bom, ok. Ai. Ele sai do mesmo. Sai do mesmo. Você que me acertou. Meu Deus, ele me jogou pra cima. JV, ele me jogou pra cima. Ele é forte. Minha nossa senhora. Olha isso. Ele tá dando chifrada em mim. Caraca, é muito forte. Ele tá dando chifrada em mim. Jatinha. Taca pra mim, não. Sei que vocês falam. Eu tô aqui, galera. Eu não arquei a areia aqui. Ele tá dando chifrada em mim, galera. Olha isso. Sai de baixo. Galera. Oh, oh. Ele sai de cima. Ele é muito forte. Meu Deus. Ó, agora sim. Por que ele não tá batendo em você? Você tá batendo em mim. Por que você tá em cima dele? Eu tô longe. Eu não tô em cima dele. Ele tá botando em cima dele. Esse nojento. Eita. Boa. Matei. Ele droppou. Ei, deixa eu ver. Sai. Sai, deixa eu ver. Sai. Não. Ele pegou tudo. Nossa, olha ele dançando aqui agora. Dançando, dançando. Ô, Jatinha. O que ele droppou? Deixa eu ver. Ele droppou isso aqui. Hum. O que é isso? Eu tô dando você, mas dá 15. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pôs isso aqui. O que é isso? Uma estátua dele? É uma estátua do boizão. Eu vou botar a frente da minha casa, Jatinha. Vou levar pro cara. Ele droppou isso aqui. O que é isso? O que é isso? Cristal. Eureka. Jim. Você viu o que ele fala com você quando você clica nele? Deixa eu ver. O que é que ele tá falando? Você que fala boiês. O que é que ele tá falando que ele fala boiês? O que é isso? O que é que ele tá falando? Volto pra casa. Mamãe tá com saudade. Um coisa assim. O quê? Você é um merda? Ah, jogou, jogou pra mim. Eu joguei de volta. Galera, eu vou spawnar mais boizões pra gente batalhar. Jatinha, entra pra guerra agora. Ei, você ainda tem no que pode? Oh, você ainda tem? Meu Deus. Eu soubeu 4 aqui. Ok, eles são 4. Eu dou a espada do boizão contra ele. Oh, o querido tem uma espada do boizão. Por que que eu não tenho uma espada de vida? Eu não tenho uma espada do boizão. Oh, eu queria ter uma poção. Ah, tem uma poção da hora aqui. Pronto. Volto lá. Eu tô morrendo, que eu tô, tipo, com muita pouca vida. Então, eu tô experimentando as poções. É isso aí. Eu vou dar um spawn point aqui. Porque eu tô com muita pouca... Olha esse bicho aqui atrás. Eu virava um case. O que que foi? Você tá sendo boiado? Eu tô sendo boiado também. Meu Deus, ele explodiu? Ô, gente, explodiu. Olha ele protegendo a espada do boi ali, galera. Pior que esse boi, ele tem muita vida. Eu tô sendo boiado aqui. Eu não tava morrendo antes com ele coisando, porque eu tava com uma poção de luck. Agora eu lembrei que eu tomei e eu fiquei forte. Agora eu tô fraca. Ô, Jatinha, minha vida é triste. Agora eu tô forte. Mas agora eu tô fraca. Eu tava forte, mas agora eu tô fraca. A história da minha vida, galera. Ô, boizão! Mata isso! Eu já tenho. Ele tem muita vida. Morri. Eu nem consegui entrar na arena dos bichos que tem aqui fora. Você tá tão fraca assim? Não, a minha amatura aqui. Tem muito bicho talagado aqui. Ô, será que a minha amatura tá quebrando? Não, a minha amatura tá de boa. É porque ele me jogando tanto para cima, eu pensei que tava quebrando. Mas a gente tá matando, hein? Vai que a gente consegue matar mais rápido dessa vez. Será que eu tenho alguma coisa? Eu tenho um Bob Esponja com o Sharpness. Deixa eu ver se ele é bom. O Bob Esponja? Eu tenho um Bob Esponja. Tô jogando um Bob Esponja nele. Aí, você tá morrendo. Não tão batendo em mim, tão batendo agora. O local de vocês é no Nether, galera. Aí ele responde, mas falou até que... É você que invocou ele, se tá mandando eles voltarem. Tá levando ele pro local de ele, Jatinha. Entendeu? Aí, não sei, né? É o quê? Aí, situações. Ó, você entra no meio da minha flecha. Parece que é proposta. Você já me deu quantos tiros aí, hein? Ó, tô combando, boizão. Tô combando. Aí, me jogou pra cima. Aí, não dá, né? Aí, não dá. Tô combando, boizão. Tô combando, boizão. Tô combando um aqui. Matei um, matei um. Matei um, matei um. Um tá girando. Um tá girando. Ah, oi, oi. Vou chamar a Lameda Slim. Sabe aqui. Eu tirando aí um. Eu vou chamar a Lameda Slim pra cuidar desses boi. Matei outro. Tem o tirano. Vamos. Galera, eu vou ficar feliz se alguém souber quem é a Lameda Slim. Se você souber o que é a Lameda Slim, comenta aí embaixo. A Lameda Slim é a fazenda lá do... Agora... A vaca... A vaca... Não sei lá. Que nem que a vaca tossiu. A vaca tossiu agora, a fazenda. Se decide. A vaca tossiu. Galera. Que nem que a vaca tossiu, galera. Eu lembro. Eu gostei desse filme. Eu gostava desse filme. Eu achei esse filme da hora. Mas não lembrava, não. Eu só lembrei porque a camuquinha se falou uma vez pra mim. É isso aí. Olha lá, Lameda Slim. Ah, oi. Vou matar esse boizão. Como que ele teve esse filme poucas vezes, galera. Pra decorar o nome. Olha o boi girando. Matei, Jatinha. Matei outro. A gente matou todos esses boizão? Sim. Em meia hora, mas a gente matou. Olha isso aqui. É a essência dos deuses, a espada. Essência dos deuses. Eu vou fazer aqui. Fala de novo. Dá a enfatizar aí. Tô fazendo uma escultura aqui. Dropa a lady aqui pras vaquinhas em homenagem a ela. Eu tô fazendo o museu dos boizão aqui. Deixa eu ver se a espada é forte. Não é muito não. Tira três vidas. Não é muito não. Não é muito não. Tira três. Mas matei. Então é fortezinha. É meio forte. Mas a minha que é forte. Peita aqui. Peita aqui. Peita aqui. Peita eu. Peita eu. Peita eu. É. A da Lamedes Linha é muito melhor. Meu Deus. Tá muito lagado. Você teleporta aqui. Tá com um coração. Você veio pra cima de mim com um coração. Eu não sei quanto que eu tô de meia. Já tinha socorro. Vai lá. Peita os caras lá. Peita lá. Não vai peitar ninguém não. Pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha da Kibok. Se tiverem gostado. Deixa um like aí embaixo que eu vou seguir pra vocês no canal. O canal de TV aqui na descrição. Passa aí. Deixa um like no vídeo. E até o próximo vídeo de Batalha da Kibok. E até o próximo vídeo. Tchau. E até...